Antônio Rămâne Cu brindul doar nafăr aducat de nord din un chit La soarte-n patupă de deatul mei chimesteu Preocupă cu bubire de șantacuile din meu Ogi-un larg, unăris cu pirul de șapale din el meu Unca te mero de inimigo, un te mero de amico falso Ai, nor de as foli vanda de amico falso Ie! Xabracusas! Rămâne Ai, sr Ie! Păi, 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 păi Aja nu, balia O se măduni, te măd Limète How pe ¿tă las acasă ouă căs acun put Ae? E fii oude? Na A Tone mound se vele Nĸ V Am a chou Clany Te as vezi Tone um dă M sobrino Proto Paone Eu păi Apen Fate Păi. O que é que é que é isso? Leva a camisa de Vênus, vai nascendo em Vênus E vejo o vento de cor e raro com vida Leva a camisa de Vênus, vai nascendo em Vênus E vejo o vento de cor e raro com vida E aí E aí E aí E aí E aí Chiri preta, ué A ué, grande, ué Boa praça, sai, ué Zinha puta, matanha, vida E a quem vira milionário Tá passei a minha princesa Dentro, caça, rabuna Tá bom, pregada, macha, fé Me assopra, boca, cinciunos Caça com o brilho de telha De boa, de noz, de mel, de mel Ah, menina, tá passei a minha telemóvel Não é praga Crédio Ai, se novo, que tá me ganhando Usa camisa de Deus Me quer nos usar A gente é papaya Usa camisa de Deus Me quer nos usar A minha senhora é malha Crédio Crédio Tu canisa de Deus Mis teeny Nos usar A gente é mel Clarimbate Tim Káminis Nos pegar A gente é Escri în Libre Z Like Música Blu I Mat Ch Eink D Stress Boa por Crédio rés www. l Obrigado.